O Banco de Leite Humano e Vete França da cidade de Arapiraca tem registrado uma queda significativa na coleta e doação do leite para crianças do Hospital Regional da cidade de Arapiraca. Segundo os dados, aproximadamente uma queda de 50% e isso tem preocupado as pessoas que trabalham aqui no Banco de Leite e vamos conversar agora com a enfermeira Ana Paula que vai dizer o que tem que fazer, fazer um apelo, apelar para que essas mães em lactação possam ter sensibilidade, lógico com cuidado para que essa doação possa continuar acontecendo Ana Paula? A gente precisa muito desse leite para a gente doar para os recém-nascidos do Hospital Regional. Então as mães continuam tendo seus bebês e os bebês continuam e agora mais ainda essa demanda aumentou, certo? Então a gente precisa muito desse leite para doar para as mães. Então as pessoas, as mães, as nutrizes não precisam ter medo em relação à doação porque nós do Banco de Leite a gente utiliza todo o EPI necessário. Então a gente já tinha, tanto antes da pandemia do Covid, a gente já tinha esse cuidado de utilização do EPI, de utilização do água a 70%. E agora a gente está com um cuidado muito maior. Então a gente está fazendo essa coleta, está indo nas residências pegar esse leite com todos os EPIs, todos os cuidados necessários que a gente está utilizando. Inclusive vocês têm um kit e com utensílios reforçando esse kit para o cuidado ser maior ainda? Com certeza. Então para elas doar o leite, não precisa ela vir ao Banco de Leite. Basta ligar, certo? No número 981099112. Ela ligando, a gente dá todas as orientações, não precisa vir ao Banco de Leite. A gente dá todas as orientações da coleta, da ordenha e do armazenamento. E a gente vai na residência pegar esse leite, certo? Então basta ligar no número 981099112. E a gente fornece os materiais necessários para ela fazer essa coleta e essa ordenha. Ana Paula, em uma situação normal, quantas mulheres eram cadastradas para fazer essa doação frequentemente? Já com essa queda, enfim, diminuiu pela metade? Nós tínhamos uma média de 40 doadoras, né? E além das doadoras, que essas 40 que era que a gente ia na residência coletar esse leite, nós tínhamos também as doadoras espontâneas que vinham ao Banco de Leite e a gente fazia ordenha, né? Então essa ordenha realizada no Banco de Leite é que a gente não está fazendo. A gente está fazendo de forma, a gente orienta e ela faz na residência. Então teve uma queda muito grande, né? Então hoje o número, atualmente a gente está apenas com 17 doadoras. O que nós estamos utilizando para captar novas doadoras é apenas as redes sociais, através do Instagram, através do Facebook. Não estamos mais fazendo essas visitas ao hospital, nem estamos mais indo para as unidades de saúde, né? Então hoje apenas a gente está utilizando as redes sociais para coletar essas mulheres. Então qualquer uma do município de Arapiraca e sítio pode ser doadora. Nós temos um cadastro, então isso já era feito antes da pandemia, né? Então a gente tem um cadastro onde tem algumas perguntas, né? Então ela precisa de estar em bom estado de saúde, certo? Então não pode ter alguma doença tipo tuberculose, hepatite B, hepatite C e a sífilis. E também o COVID-19, né? Então a gente faz exames, né? Já é a nossa rotina. Toda doadora que a gente recebe, a gente faz a coleta, faz o teste rápido desses exames. Não existe tempo, basta ela ter leite. Enquanto ela tiver leite para doar, leite suficiente para doar e que esse leite seja suficiente para o seu bebê também. Então se ela amamenta o seu bebê e tem excesso desse leite, então ela pode doar e não tem tempo determinado. Então, com essa doação, vocês estão salvando a vida dessas crianças dos recém-nascidos que estão no hospital regional. Doe leite, doe vida.